Música Ministro da Fazenda afirma que o risco do Brasil não pagar dívidas está pela primeira vez na história abaixo do risco dos Estados Unidos. Quase 360 creches vão receber recursos para a construção de escolas de educação infantil e quadras poliesportivas. A Polícia Federal faz recall de mais de 11 mil passaportes que apresentaram erro no chip de identificação. E veja também. Beneficiários que devolverem voluntariamente o cartão do Bolsa Família vão ter retorno garantido caso enfrentem novos problemas financeiros sem ter que ir para o fim da fila. Mais de 12 mil escolas vão receber verba para obras de acessibilidade. O total chega a 100 milhões de reais. Municípios com menos de 50 mil habitantes já podem se inscrever para receber recursos do PAC Saneamento. A previsão de investimentos nesta primeira etapa é de 3 bilhões e 200 milhões de reais. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Olá, boa noite. Mais de 12 mil escolas vão receber 100 milhões de reais para obras de acessibilidade. Os recursos vão ser investidos na construção de rampas, elevadores e outros equipamentos que facilitam a vida de quem tem alguma deficiência. O Centro de Ensino Médio Júlia Kubitschek, na Candangulândia, cidade que fica a 15 quilômetros do centro de Brasília, é o que se pode chamar de escola inclusiva. Dos cerca de 2 mil alunos, 34 têm algum tipo de deficiência. É o caso do Arthur. Olha como é a rotina dele. Já na chegada, uma rampa para facilitar o deslocamento com a cadeira de rodas. E no interior do prédio, Arthur não tem problemas para chegar ao segundo andar. Ele vai de elevador. Facilita mais a vida das pessoas, não põe a vida em risco. Arthur e os outros portadores de necessidades especiais estudam em turmas comuns, ao lado de colegas que não possuem deficiência. A diretora da escola diz que aqui, o fato de alguém usar cadeira de rodas ou ter outras limitações, não é barreira na hora de construir amizades e parcerias no aprendizado. Os alunos são receptivos, ajudam uns aos outros, independente da necessidade de cada um. E a gente não percebe essa coisa da discriminação e do preconceito. Só que a realidade do Centro de Ensino Médio Julia Kubitschek, na Candangolândia, não é a mesma de outras partes do país. Segundo dados do Ministério da Educação, apenas 34 mil, ou 20% das escolas públicas de educação básica, atendem critérios de acessibilidade a estudantes com deficiência, índice que aumentou nos últimos oito anos, mas que ainda não é o suficiente. Justamente para tentar mudar essa realidade, é que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação repassa recursos complementares para que as escolas se preparem a tais necessidades. Para esse ano, o valor total é de 100 milhões de reais, mas os municípios precisam atender algumas regras, como por exemplo, ter colégios com matrículas de estudantes com deficiência e já ter recebido do Ministério da Educação sala de recursos multifuncionais. Mais de 12 mil escolas esse ano receberão de 6 a 12 mil reais como recurso complementar. A União contribui com os sistemas de ensino também por meio do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Manutenção da Educação Básica, e esse fundo para a renda per capita relativa ao repasse do aluno com deficiência, esse é um recurso maior, que é de pelo menos 1,20, então ele é no mínimo 20% maior que o dos outros, e dobrado. Então, esse também é um recurso que todas as escolas brasileiras públicas recebem e que deve ser implementado também para a adequação dos prédios escolares para que sejam acessíveis. E mais recursos para a educação. Quase 360 creches vão receber do governo federal benefícios para a construção de escolas de educação infantil e quadras poliesportivas. A lista com os municípios beneficiados com a verba já está no Diário Oficial da União. O projeto faz parte do programa Pró-Infância. Com esta nova seleção, 358 municípios vão receber verba para a construção de 360 creches. E outras 180 cidades vão receber 220 quadras poliesportivas. Mas quem nos dá mais detalhes é Tiago Radins, que está aqui ao meu lado. Ele é coordenador geral de infraestrutura educacional do FNDE. Bom, Tiago, o que os municípios selecionados precisam fazer agora para receber esse recurso? No momento, basta aguardar. Nós selecionamos mais de 1.200 projetos para a construção de creches, mais de 800 propostas para a cobertura de quadras. Então, no momento, basta aguardar a finalização dos procedimentos. O FNDE entrará em contato, encaminhará para os prefeitos o termo de compromisso para a assinatura e, posteriormente, liberaremos o recurso para que as prefeituras possam iniciar o processo licitatório. Nós temos a previsão do início de mês de julho, concluir a meta de 1.500 unidades escolares apoiadas e, até o final do ano, concluiremos a meta das quadras. A partir do mês de novembro, o sistema será reaberto para inserção de novos pedidos. O fato é que nós temos um desafio muito grande nos próximos quatro anos de conseguir apoiar 6 mil creches em todo o Brasil, sendo 1.500 por ano. Então, o FNDE iniciou já em 2010 o procedimento de seleção e análise desses projetos para que a gente possa ter êxito até o final de 2014 e cumprir essa meta que foi colocada pelo governo federal. E qual é a carência hoje no Brasil? Hoje, a carência de vagas é tremenda em todas as redes municipais. Então, 6 mil creches talvez não vá solucionar todo o problema, mas, certamente, vai amenizar em pelo menos 50% esse déficit que é histórico no país e que existe, é real, e o MEC está abrindo os olhos para isso. E depois de sair o recurso, os municípios têm quanto tempo para concluir as obras e o cidadão ser, de fato, atendido? A partir do segundo mês, depois que for depositado o recurso, a prefeitura deverá dar início ao processo licitatório. Então, a previsão de execução de uma obra dessa varia entre 9 e 12 meses. Ou seja, a nossa intenção é que essas 6 mil creches estejam prontas até o final do exercício 2014, somando-se às mais de 2.300 unidades que já foram apoiadas pelo programa Pro Infância. No caso de quadras cobertas, é um programa novo. Nossa intenção é conseguir colocar quadras cobertas em escolas que não possuem esse tipo de atendimento. Justamente para poder oferecer à comunidade escolar instalações adequadas para a realização de atividades esportivas e de lazer. A valorização da carreira de professor foi defendida pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, hoje em audiência pública na Câmara dos Deputados. O ministro afirmou que o Plano Nacional de Educação traz inovações como um conjunto enxuto de metas e melhorias salariais. Em 2009, o salário médio do magistério público era 60% do valor dos demais profissionais com o mesmo nível de escolaridade. Então, é evidente que não só está faltando, sim, dinheiro para a educação, como está faltando numa variável que é chave para a qualidade, que é a questão da remuneração, porque é dessa variável que os jovens vão tomar a sua decisão sobre o que querem ser. Então, o salário não é se aquilo é digno ou indigno, não é só disso que nós estamos falando. Para além disso, nós precisamos estar nos perguntando se a sociedade está dando os sinais adequados para que a juventude olhe para a carreira docente como uma carreira valorizada do ponto de vista social. E a resposta hoje é não. Nós temos que colocar em perspectiva a meta de equiparação do salário médio docente e do salário médio dos que não são docentes, dos que atuam em outras áreas. O Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional esteve na pauta de hoje do Conselha. A meta do plano é que até 80% dos municípios façam parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar até 2015. Alguns estados já estão elaborando seus planos. Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí e Paraná. A reunião de hoje entre governo e sociedade civil debateu as ações do plano, que tem até agosto para começar a sair do papel. Para a representante da Federação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, o encontro foi produtivo. A gente acredita que esse plano é um plano que tem tudo para dar certo, porque tem uma participação social muito grande e o governo teve a capacidade de construir coletivamente, em conjunto com os movimentos sociais, com a contribuição da sociedade organizada. Erradicar a insegurança alimentar grave e moderada, reverter a tendência à obesidade, ao sobrepeso, que é crescente no país, e controlar a desnutrição, são alguns dos principais desafios do plano. O governo espera fortalecer o diálogo com a sociedade civil para alcançar as metas. Se a sociedade, com toda essa rede que ela tem de atendimento para os excluídos, não estiver dentro do plano, ele não consegue se realizar. Então, por isso que hoje foi mais um passo de amadurecimento nessa reflexão dos espaços que a sociedade vai ocupar dentro do plano. O secretário executivo da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, Onau Ruano, afirma que a meta é chegar a 2015 com 80% das cidades integradas no Sistema Nacional de Segurança. A Polícia Federal está fazendo recall de mais de 11 mil passaportes que apresentaram erro no chip de identificação. Os documentos foram produzidos pela Casa da Moeda, que é responsável pela confecção de cédulas e de documentos oficiais. Os passaportes com erro foram produzidos entre os dias 2 de março e 6 de abril. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Federal, mais da metade dos passaportes já foi substituída. A Polícia Federal informou ainda que quem precisar viajar antes de efetuar a troca não será prejudicado. As embaixadas e os consulados já foram alertados pelo Itamaraty sobre possíveis problemas. Os donos de passaportes com falhas vão ser avisados por telefone ou por e-mail para fazer a troca. A consulta dos documentos com problemas pode ser feita no site da Polícia Federal. 17 governadores dos estados do Norte e do Nordeste se reuniram hoje com a presidenta Dilma Rousseff para discutir impostos e repasse de recursos. Eles querem evitar a perda de investimentos. O encontro foi no Palácio da Alvorada. Os governadores do Norte e Nordeste foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff para um café da manhã. Em pauta, propostas de mudanças na cobrança do ICMS, Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Uma lista com as sugestões foi entregue ao governo. De acordo com o ministro da Fazenda, Guido Mântega, entre os pedidos está a convalidação dos benefícios fiscais existentes, que na prática seria manter os benefícios já concedidos. Os governos estaduais querem também a implementação de políticas de desenvolvimento regional utilizando tributos federais. A modificação das tributações interestaduais de comércio eletrônico, que trariam equilíbrio no que é pago de impostos por estados, produtores e consumidores. E uma nova linha de crédito do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ainda entre as reivindicações está a mudança do índice que corrige a dívida dos estados. Alguns estados que, neste ano, vão ter a correção da sua dívida, a dívida a favor da União, que vão corrigir essa dívida em 17%, 18%, 19%, com a Selic de 12,25%. Portanto, a dívida se avoluma e os estados, mesmo pagando essa dívida, pagando as parcelas mensais, no final do ano, acabam devendo mais do que quando começou. Portanto, o governo também está disposto a mexer nessa questão, desde que a lei de responsabilidade fiscal seja preservada. De acordo com o ministro Guido Mantega, muitas das propostas agradam o governo, que deve analisar as sugestões nos próximos dias. Essa reunião mostrou que há um grande acordo em relação a se fazerem essas mudanças, que nós podemos implementá-lo num futuro próximo. Caberá a nós, agora, a partir desse documento, detalhar melhor cada um desses pontos, de modo que eu acredito que, em pouco tempo, nós poderemos ter um grande acordo para a reformatação do ICMS no Brasil. E ainda durante o encontro com os governadores, o ministro da Fazenda anunciou que o risco brasileiro está abaixo do risco dos Estados Unidos. E para Mantega, isso mostra a solidez da economia brasileira. Pela primeira vez na história, o risco Brasil é menor do que o risco Estados Unidos. Risco soberano não é aquele risco Brasil que vocês estão acostumados a ver. é o risco do CDS. O CDS, que é o Credi Default Swap, é um seguro que se faz, que os países oferecem para a exposição a títulos. Então, títulos brasileiros, etc. Então, quem tem medo que possa haver um default, que possa haver um não cumprimento, não pagamento, faz um seguro. Sendo que, quando hoje você faz um seguro sobre a dívida brasileira, você paga 41,2 pontos base. É como o seguro custa, digamos, aproximadamente 0,5%, 0,4%. E para fazer o americano, é 49,7%. Portanto, pela primeira vez na história, o risco Brasil é menor do que o risco dos Estados Unidos. Então, estamos muito felizes com isto, porque mostra a solidez da economia brasileira e a confiança que nós temos dos mercados sobre a economia brasileira. O retorno dos benefícios do Bolsa Família será automaticamente garantido para quem perdeu o emprego e pouco antes havia pedido o cancelamento do cartão. Mas essa medida só vai valer para quem também pertencer ao programa Brasil Sem Miséria. A informação foi divulgada hoje em Brasília pela ministra do Desenvolvimento Social. Pela regra atual, os beneficiados que conseguem um emprego com renda maior do que é permitida pelo Bolsa Família precisam devolver o cartão do benefício. Mas muita gente não faz isso por medo de perder o emprego novo e ter de esperar até seis meses, dependendo do estado onde mora, para continuar a receber o Bolsa Família. Hoje, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome anunciou que para a população incluída no Brasil Sem Miséria, o retorno ao benefício, em caso de perda do emprego, vai ser automático. Nós alteramos os mecanismos dentro do Bolsa Família e quem devolver voluntariamente o cartão porque formalizou a sua situação de trabalho ou melhorou as condições de renda por algum motivo e, perdendo essa condição, volta automaticamente para o Bolsa Família. O programa Terra Legal publicou o edital para contratar uma empresa para medir 143 mil quilômetros de terra em 218 municípios do Amazonas. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo com a coordenadora em exercício do programa e tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Agora, essa é a segunda grande chamada do Terra Legal e vão ser medidas as terras em 218 municípios nos estados do Amazonas, Acre, Pará, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. Para falar mais sobre isso, eu vou conversar com Shirley Nascimento, que é a secretária em exercício do Terra Legal Amazonas da Amazônia, do MDA. Secretária, qual é o balanço que se pode fazer hoje desse trabalho do Terra Legal? Nós podemos dizer que hoje, com essa segunda grande chamada, nós vamos cobrir 100% das terras federais na Amazônia, dentro de 218 municípios. O Terra Legal já cadastrou mais de 90 mil ocupantes em mais de 300 municípios. Nós já medimos, estamos medindo desde... As empresas estão em campo desde setembro do ano passado. Nós já medimos mais de 15 mil ocupações. Nós estamos preparados, a Dilson, para nos próximos 120 dias já atitular essas 15 mil ocupações. Está sendo feito um georreferenciamento. Isso é uma medição mais detalhada? O georreferenciamento é ir em campo e medir todas as ocupações. E nessa nova chamada pública tem uma novidade. As empresas que estão sendo contratadas poderão fazer o cadastro. O que significa que quando ela chegar em campo e for medir a ocupação do seu João e do lado tiver a Dona Maria, que não se cadastrou, então ela vai poder... A empresa vai poder medir o terreno da Dona Maria e fazer o cadastro dela. Portanto, ninguém vai ficar sem ser beneficiado com o programa Terra Legal. Isso porque muitas famílias não estão cadastradas ainda? Porque muitas vezes as famílias ainda não vieram para o cadastro, ou que algumas vieram para o cadastro e não trouxeram a sua documentação completa. Então, essa medida é uma medida suplementar mesmo. É para chamar as pessoas que não foram cadastradas e também completar o cadastro daquelas que vieram, mas por algum motivo não fizeram o seu cadastro de forma completa. Muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que no encerramento de todo esse processo, as famílias cadastradas vão poder esperar no máximo 120 dias para receber os seus títulos. A partir de hoje, municípios com menos de 50 mil habitantes podem se inscrever para a seleção de projetos do Programa de Aceleração do Crescimento e Saneamento, o PAC Saneamento. Os recursos para obras de água e esgotamento sanitário são dos Ministérios das Cidades e também da Fundação Nacional de Saúde, a Funasa. Hoje, representantes das companhias de saneamento e de secretarias estaduais se reuniram com os ministros do Planejamento, Miriam Melchior, e das cidades Mário Negromonte para discutir a nova seleção do PAC-2 Saneamento para cidades com menos de 50 mil habitantes. São mais de 4.800 municípios que concentram 32% da população brasileira. A ministra do Planejamento pediu apoio dos estados para desenvolver os projetos. Eu queria pedir o empenho dos senhores para preparar as melhores propostas, inscrever as melhores propostas, trabalharem com afinco nisso para a gente ter condição de selecionar os melhores projetos que temos nesse momento. A previsão de investimentos nesta primeira etapa é de 3 milhões e 200 milhões de reais. O valor mínimo por proposta é de 1 milhão de reais. E o prazo para solicitar os recursos é até o dia 15 de julho. Após a conclusão do processo de seleção, que é 15 de julho, de 30 a 60 dias, o município ou a companhia estadual será chamada para apresentar o projeto e provar que tudo aquilo que foi escrito na carta consulta é real e tem condições de licitar a obra. As propostas devem ser enviadas pela internet para o site do Ministério das Cidades ou da Fundação Nacional de Saúde. Agentes do Ibama aplicaram 1 milhão e 700 mil reais em multas na região da Boca do Acre, no Amazonas. A operação que começou no fim de maio flagrou quase 1.500 hectares de floresta derrubada. As atividades ilegais na região foram embargadas. Segundo o Ibama, as famílias derrubam a floresta nativa para a plantação de capim e criação de gado em grande escala, já que as terras são arrendadas por grandes fazendeiros. Ou seja, legalmente, os assentados são os responsáveis, mas quem está usando e depredando a terra são os pecuaristas. A partir dessa constatação, o Ibama pode adotar a estratégia de apreender o gado para atingir os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. E o Ibama apreendeu hoje dois jacarés e duas tartarugas que estavam em um cativeiro ilegal no Pará. Ao chegar ao local, os fiscais encontraram os animais silvestres presos em um tanque nos fundos de uma empresa na área urbana de Belém, no Pará. O proprietário foi multado em 20 mil reais pelo crime ambiental. Após exames clínicos, os animais foram devolvidos à natureza. E para fazer denúncias de irregularidades ambientais, basta ligar para o telefone da linha verde do Ibama. O Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal vai financiar projetos de recuperação de nascentes e ideias que promovam a gestão adequada de resíduos de construção e demolição. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações sob a chamada pública. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. São 4 milhões de reais para o financiamento destes projetos. Os recursos vêm do Fundo Socioambiental Caixa. O fundo foi criado no ano passado e recebe até 2% do lucro líquido anual do banco para financiar iniciativas como essa. Quem vai dar mais detalhes sobre a chamada pública é Vinícius de Nogueira, gerente de meio ambiente da Caixa Econômica Federal. Boa noite, Vinícius. Quais são as instituições que podem enviar projetos para concorrer a essa chamada pública? Boa noite. As instituições são entidades pertencentes à administração pública, entidades públicas de ensino, pesquisa e extensão e entidades privadas, sem fins lucrativos e que possuam registro no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas. O que elas devem fazer para mandar as propostas? Bem, nós temos o regulamento na página da Caixa www.caixa.gov.br na seção de downloads. O regulamento está disponível lá. As inscrições são de 9 de junho até 5 de agosto. Lá tem todos os requisitos para submissão das propostas e dos projetos. Cada projeto poderá receber qual quantia em termos de valor e qual que é a extensão para a execução dos projetos? Os projetos, as regras do regulamento são projetos de até 18 meses, um valor mínimo de 200 mil reais e no máximo de 500 mil reais. A dotação total desse regulamento são 4 milhões de reais. Agora, além de recuperação das matas ciliares, essas matas que ficam próximas a rios, tem um outro projeto também que a regulamentação ainda não está finalizada, mas a Caixa vai financiar esses projetos. Qual que é essa área? Sim, a gente tem para os próximos dias o lançamento da chamada número 3, que é referente a resíduos sólidos. Muito obrigado pela entrevista. O site da Caixa Econômica Federal, onde as entidades podem acessar as regras para enviar os projetos é www.caixa.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada, Paula. E nós ficamos por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. As reportagens do jornal podem ser vistas na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho